Aqui é a maior abelha que tem na América, é a mamangava. É abelha. Então, gente, olha só o que está acontecendo aqui. Ela ainda ferrou e tudo, eu vou pegar aqui, mas cuidado, para não tomar uma ferroada. Detalhe é que essa abelha morreu, ela estava cheia de pólen. Ela pegou algum lugar aí que o pessoal botava em veneno. Ela tem um ninho aqui, tem vários tipos. Eu consigo segurar ela aqui. Não é fácil. Ela está com uma ferroada, a ferroada não é pouca, não. Não está morta, total. Mas aqui, olha. O ascorbico é o tanto de pólo que a abelha tem. Aqui, olha. Ela não consegue mais voar, olha. Isso é uma característica do animal quando está envenenado, olha. Aqui, olha. Ela não tem mais capacidade de voo. Uma abelha com potencial que tem de voo como essa. Eu estou aqui no Mestre Quimca, é o artesano, é o artesanato aqui de Petrolina. Eu vim aqui para ele só fazer um negócio para mim. Essa abelha, ela tem ninho por aqui, tem vários ninho aqui nesses troncos. Só levantando aqui. A abelha morreu, olha. Não sei por onde é aqui. Está aqui, olha. Ela não tem mais capacidade de voo. Linda abelha, olha. Olha a cor, essa azul. Ela vai... Olha, ela chegou cheia de pó, o ascorbico, olha. Aqui, olha. Olha a quantidade de pólen. É o crime que a gente está fazendo. Quando o homem destruir todas as formas de vida que tem no planeta, ele mesmo se autofragela. É isso que está acontecendo. Olha a cor da... Deixa eu puxar ela para cá. Olha. Ainda tem força nas pernas. Olha as antenas aqui dela. Olhos grandes. É isso que nós estamos fazendo, né? O que a gente vai... Não temos consciência. O mal que nós estamos fazendo para... Todas as formas de vida na Terra. Aí, olha. Ela não tem mais capacidade de voar. Vê que não é uma abelha nova. Olha o quanto de pólen que ela trouxe do campo aqui, olha. Aí, olha. Só para vocês verem, olha. Trouxe pólen aqui, olha. Um grande polinizador. O melhor polinizador do maracujá. Está aqui. Está morto. Ela não tem mais condição de voo. E ela tem nin por aqui. Deixa eu mostrar aqui o ninho da... Um ninho da... De outras... Tem várias aqui. Olha aqui o ninho, olha. É que tem uma aqui dentro. Eu não vou mexer com ela. Se mexer, estamos ferroados até umas horas. Aqui é o nin. Aqui é outro ninho, olha. Vem vários ninhos nesses caules. Elas fazem os ninhos aqui, mas estão aí. Então, só mostrando para vocês. Deixa eu abaixar aqui a câmera para mostrar que tem mais ninho. Os ninhos delas aqui, olha. Outro ninho, olha. Ela tirou pó recentemente. Ela consegue ter muita força nas mandíbulas. Ela consegue fazer o ninho num caldo como esse. O que nós estamos fazendo é isso. Matando, acabando com todas as formas de vida no planeta. Ela tenta se recuperar, mas ela não tem condição. Ela não consegue mais voar. Ela não tem mais força para voar. Veneno. Está morta. Isso aí está condenada. Não sei se condenada é um termo muito adequado, mas ela está... Está nos últimos momentos da vida. É muito bonita. Continua o nosso vídeo. Está aqui, olha pessoal. Uma garra. Eu estou guardando ele aqui. Vou guardar, na verdade. No álcool. Solução de álcool. Até aqui. Está perdendo aqui, olha. Não está vivo não, gente. Está no álcool. As garras da... Tem uma... A parte ideal do mal. Tem uma as garra bem interessante. É muito bonito a cor dele. Olha. Vocês pensam que ele está vivo. Não está vivo não, gente. Deixa eu ver aqui para... A gente ver. Vai que já morreu, não aguentou. Na verdade, ele estava já gambaleando. Vamos dizer assim. E ali é tudo indicativo de veneno. Aqui, olha. Muito bonito a dele. E aqui eu vou até fazer umas fotos para ele ficar no... Aqui, olha. É uma garra muito forte. Tem bastante material aqui. Muita... Olha aqui a questão da... Escorbícula. E ele ficar preservado. Bem grande. É uma das... Uma das maiores abelhas do planeta. Essa cor muito bonita aqui. A gente sabe que a câmera vai mostrar. Isso é azul. Não está vivo não, gente. Porque eu estava aqui no álcool. Mas ele tem umas garras bem potentes. A ferroada dele dói muito. Aqui. Não sei se vai dar para ver a proposta do animal. Aqui, olha. Bem grande. Nós vamos conservar ele no álcool. Na solução de álcool. Preservar ele. Conservar, não. Preservar ele na natureza. Ele está conservado aqui. Serve para mostrar para os... Em algumas posições. Mostrar para as pessoas. Lembrando que é o melhor polinizador. Quem planta maracujá. No caso do maracujá. Mas é um grande polinizador. Tudo que é planta. Mas o maracujá porque ele... O capital polio é por vibração. Nessa vibração ele consegue manter o melhor. Cai muito polio no corpo do animal. O animal quando vai visitar outra flor. Continua com o mesmo processo. Mecanismo de vibração. Processo. Ação. O ato. Não sei. O que se encaixa aqui. Mas o fato é que nessa dinâmica do animal. Ele vai polinizar. Ele transporta muito polio. Lá no início você vê que eu passo. Ele já estava vivo. Ele tem que ficar muito atento. Se a abelha manipular o animal. Muito polio nas corbícolas. Se ele tivesse cuidado. Se toma ferroada. A ferroada dele dói demais. Detalhe. Não é abelha como a apis. A apis é a única abelha que é o ferroar. Entre as abelhas que ferroa. As solitárias muitas ferroas. Essa não é solitária. É social. Bem como as vespas não perdem o ferrão. Só as abelhas de gênero apis. Porque tem um ferrão no formato de uma âncora. Fica preso. E a glândula do veneno. Para esse veneno ser carregado para a vítima. Entre asso. A glândula do mais vítima é a abelha. Mas é isso. Então é um vídeo para mostrar para vocês. Que isso é um indicativo. Não estou garantindo. É um indicativo que tem envelhecimento local. É dentro da cidade. Estava ali no local de artesanato. No centro de artesanato. E artesãos. Artesões. E o bicho faz ninho naqueles trontos. Naqueles caldos. Somente até tem muito emburano. E chegou. E quando ele chegou. Daí de pouco tempo ele caiu. Chegou. Ele estava procurando o ninho. Caiu ali. Não conseguiu. Não teve mais força. Para continuar o seu voo. Encontrar o seu ninho. Também se ele estivesse entrado. Certamente ele tinha morrido. Não sei se é do instinto animal. Fez isso. Então é um vídeo. Só para mostrar para vocês. É diferente. Os vídeos que vocês têm visto no canal. É uma abelha um pouco diferente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Propague o vídeo a frente. Também assine o canal. Deixe o seu like. Toque sempre para receber outros vídeos. Grato a todos os assinantes do canal. Até o nosso próximo encontro.